Música Vem, 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 aqui se come bem Vem, 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 meu bem Aquilo eu sempre têm Vem, 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 vem Aqui se come bem Vem, 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 meu bem Aquilo eu sempre têm Há meio dia você enche meu prato Depois das três e trinta, vem bem que tá fechado Com medo desse jeito, tá sempre esfomeado Mandando um bocadinho pra comer no feriado Vem, 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 aqui se come Vem, 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 meu bem, aqui não sempre tem Vem, 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 aqui se come Vem, 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 meu bem, aqui não sempre tem Então abraça um pouquinho, porque aqui, você come aqui Vem, 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 aqui se come Vem, 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 um beijo Vem comer Pode chamar a mãe, a tia e o chegado Os amigos, os vizinhos, os primos do sobrado Levando pra viagem, ninguém fica bolado Aqui se come aquilo dentro e fora do cardápio Vem, 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 aqui se come Vem, vem, vem... Vem, vem, vem... Vem, 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 vem...